E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com o No Man's Lie. No vídeo passado a gente terminou desbloqueando a tecnologia de dobra, cara. E desbloqueando um novo sistema solar, né? Eu acabei perdendo o outro vídeo que eu fiz, porque acabou a luz, né? Saco mé, né? Morar no Rio de Janeiro é acabar a luz do nada. Então a gente chegou nesse planeta aqui novo, que é um planeta bem bonito. Será que é o nome dele? O que é o nome desse planeta? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ah, planeta o quê? Caralho, como é que eu vejo o nome desse planeta? Uma maneira de ver o nome. Cadê? Log, aqui. Explore e exanto, planeta paradisíaco. Verifique animais, plantas, coberta, blá, 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 clima bonito. O que eu preciso fazer aqui é interagir com esse planeta aqui. Tem aqui essa missão despertar, né? Eu posso buscar pistas por aí. Mas eu tenho essa missão secundária aqui que eu tô afim de fazer, mano. Que é explorar esse planeta aqui, cara. Então vamos fazer o seguinte. Olha lá. Criaturas cobertas, 4 de 9. Flora documentada, 6 de 27. Beleza. Vamos documentar as floras que a gente tem aqui, mano. Cobrir mais uma aqui. E... É claro que eu não preciso analisar tudo, né? Creio eu. Vamos ver se tem algum bicho aquático. Até agora eu não vi se tem bicho aquático aqui. Opa, esse aqui é novo. Tem bastante cogumelo nesse troço aqui, mano. O que é isso aqui? Pedra do conhecimento. Model de tecnologia. Vamos ir ali, mano. Eu tenho quase certeza que eu peguei esse model de tecnologia. Mas provavelmente... O que é que eu contou? Porque faltou luz. Ah, peguei. O que é aquilo ali, mano? Formação mineral enterrada. É, tem outra coisa aqui pra olhar. Pô, tava junto com uma parada? Módulo o quê? Eu vou colocar na nave isso, mano. Eu vou passar tudo pra nave isso. Olha a transferência. Ouro. Caramba, ouro, mano. Vou mover tudo pra nave, mano. Vou ver se aqui pra nave. O que é mais eu movo pra nave? Diário de sobrevivência eu vou guardar. Pulbo estelar, mano. Move pra nave. Sódio fica. O sódio fica. Para filho. Nem sei o que que é isso. Pra nave também. Carbono fica. E esse mapa aqui que tá no meu inventário? Cadê? Vamos ver ele. Ver o que que a gente descobre. Monolito. Monólito, no caso. Monolito foi boa. Beleza, tá lá em cima. Ah, tem a vegetação aqui. Tem a fauna também nesse planeta, né? Os animais. Aquela flora já tá catalogada. Deixa eu dar uma olhada. Opa. Vou catalogar algumas coisas aqui. Toda vez que eu vi uma parada desconhecida, eu vou catalogar, mano. Ah, essa fauna já tá, mano. Ela dá oxigênio, mano. O oxigênio é muito bom. Inclusive, eu tinha que dar um upgrade num item. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tecnologia. Eu precisava de oxigênio, ó. Tô com 58 de 60. Eu vou dar um upgrade num item aqui, mano. Cadê? Vamos ver se tem mais oxigênio por aqui. Tem hidrogênio pra cá. Vamos pegar sódio. Eu já cataloguei isso aqui? Não. Hehe. Nossa, mano. É tanta coisa no planeta. É tanto bicho. É tanta planta. O que é isso aqui? Com cristais. Beleza. Opa. Só que é novo, hein. O que é mais? Vamos embora atrás daquele monólico. Tá longe, mano. 13 horas. Será que tem animais aqui que eu não vi ainda? Opa. Depósito de parafínio. Esse minério eu não tenho ainda. Vamos lá buscar ele. Tem uma espécie de fábrica naquela região. Naquela direção. Manufatura. Depois eu vou lá. Vamos primeiro ir aqui na parada de parafínio. Que eu não sei pra que que serve. Deve ser útil pra alguma coisa esse minério. Pera, meu sistema de sobrevivência tá baixo. O que é que eu faço pra aumentar? Oxigênio. Ah, mas eu tenho esse gel aqui, mano. Depois eu uso. Vamos lá, minerar. Pera, dá pra eu... Não tem como eu meio que... Ligar bastante, vai. Nunca se sabe pra que que serve isso aqui. A gente pode refinar ele, transformar em alguma coisa. Sei lá. Vamos pegar bastante. Meu irmão. É muito. Mano. Olha a quantidade. Chega. Chega de parafínio. Caralho. Tá, vamos ver quanto a gente pegou aqui. Pode ferrita, parafínio 301. Pra que que serve isso? Depois a gente vê. Tá, eu quero ir lá naquele monólito. Vou ter que chamar a minha nave. Tem veículo, mano? Tem carro, veículo? Como é que eu faço pra chamar? Ah, eu não tenho, mano. Eu não adquiri o veículo ainda. Opa, tem que carregar a minha nave. Beleza. Agora a gente tem mais esse problema. Eu tinha me esquecido que a nave tava sem combustível, mano. Como é que faz o combustível da nave? Que eu não lembro. Nave. Espera, vamos lá. Vamos lá ver do que que precisa. Nave, cadê? Precisa de ou urânio ou combustível de decolagem. Como é que faz combustível de decolagem? Eu não lembro. Cadê? De hidrogênio e placa de metal. Tá bom. Acho que já foi. Vamos construir mais um. Pronto. Acho que foi dois aqui. Vamos lá. Porra, um só encheu tudo. Beleza. E um só encheu tudo. Beleza. Tá, vamos lá naquele monólito. Nossa, uma hora pra chegar, mano. Bora rapidinho, vai. Caramba, uma hora, cara. Uma hora é muito tempo, mano. Vamos perto da estrutura que tá aqui. Quanto tempo leva pra chegar? Ah, rapidinho. Vambora. Um veículo não seria nada mal nesse... Nesse jogo aqui, hein? Um carrinho. A gente precisa liberar um carrinho. Vambora. Vamos lá. Tamo chegando, hein? Tamo chegando aqui. Opa! Que legal. Que lugar é esse? Ah, dá pra pousar ali? Certinho? No lugar certo? Caralho, que lugar é esse, mano? Salvei e mapeei. Aqui tem esse container. Eu vou colocar na nave, isso aqui. Danito. Cara, esse robô me ataca? São sentinelas. Tá, eles não vão me atacar, mano. Creio eu. Ah, restaurei a saúde do traje. Beleza. Legal. Cara, tem muita coisa aqui, mano. O que é isso aqui? Ih, não tem espaço na nave. Tá, beleza. Vamos entrar aqui nesse lugar e ver o que tem. Porta reforçada, não dá pra abrir. Será que no tiro... Nossa, mas eu vou ter que matar os robôzinhos, cara. Eu não quero briga com os robôzinhos. Tem outro lugar que eu posso entrar, não? Ah, acho que é isso mesmo, mano. Os robôzinhos não me deixam... Eu tenho alguma coisa pra usar aqui? Utilidade. Arma secundária, vai. Eu não tenho, mano. Caramba. Vamos ver aqui. O de ferramenta. Lança-raios. Isso é de metal cromático. Pra fazer uma lança-raios. E pra fazer metal cromático... Creio que precise de... Cobre, né? É cobre, mano. Tá, eu quero entrar aqui, cara. Esse lugar aqui. Vamos atrás de cobre, então. Eu duvido que eu vá achar cobre nesse planeta aqui. Parafínio. Ah, tem cobre aqui, mano. Parafínio. O que mais tem pra cá? Tô louco. A nave passando aqui. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Parece que tem um monólito ali pra cima. Pedra de conhecimento ali. Não, pera aí. Aquela ali é pedra de conhecimento. Vamos dar uma olhada aqui perto. Espera, eu tenho um módulo de atualização adquirido. Não, assim. Módulo é esse que eu tenho. Ah. Não, pera aí. Não posso instalar isso agora. Não tem nem espaço para instalar isso. Tecnologia, carga. Não tem nem como instalar isso agora, mano. Tá. Vou analisar essa planta aqui. Tá lá. Encheu meu exotragem. Ah, eu preciso de cobre, mano. Onde é que eu arrumo o cobre aqui? Vou botar uma pedra de conhecimento pra cá. Cash pack enfraquecido. Caralho. Vamos explorar bastante esse planeta aqui. Pegar essas pedras de conhecimento é importante. Opa, essa planta dá oxigênio. Já foi só oxigênio que eu vou dar o p-grid na minha parada aqui. Aí, achei que conseguimos aqui. Exotragem. Tecnologia. Boa. Tá lá a tecnologia. Foi. Inalador reciclado. Beleza. Mais sobrevivência. Agora a gente precisa de... Pobre. Nossa, que nave é aquela ali, mano? Aprendi a palavra é... Nossa, o que que ele pousou aqui, mano? Caralho, o piloto tá na terra, mano. Nave de analista de recurso. Vou falar com ele. E aí? Amigo, você... Amigo, você... Nossa, eu não tenho muitas palavras, cara. Deixa eu negociar com ele. Vender. Ouro. Putz, eu posso vender ouro pra ele, né? Involucro. Eu posso vender esse aqui, mano. Involucro metálico de uma forma de vida eletrônica desconhecida que tá distante demais. Muito apreciado por todas as espécies, principalmente os Corvax. Cara, eu vou vender pra ele. Os Corvax não tão aqui pra vender pra eles. Vou vender isso aqui pra ele. Parafine eu vou vender. Ainda não achei utilidade pra isso. Depois que eu achar, eu procuro. Por mais que pareça... Vou vender isso aqui. Acho que tá bom, mano. Caramba, que massa, mano. O cara pousou na minha frente. Tá, pra cá tem pedra de conhecimento também. Eu quero cobre, mano. Cobre não... Cobre é foda de achar, cara. Tem mais uma pedra de conhecimento pra cá. Parafine. Cobre. Boa. Vamos primeiro na pedra de conhecimento, né? Eu achei esse planeta mais bonito até agora, mano. Esse planeta até agora é o mais bonito que eu já vi. Cara, não tem muitos animais aqui pra gente... Ah, o cara foi embora. Ou isso é uma nave passando? Não, é só uma nave passando. A gente precisa desse cobre pra fazer uma arma pra se defender, mano. Um laser, alguma coisa. Beleza. Palavra por. Ok. Opa, o marco da jornada. Aprendi 15 palavras, ó. Ah, cadê o cobre? Vamos atrás do cobre. Nossa, tem bastante cobre ali, hein? Tem bastante cobre ali. Mais essa planta aqui. Vou pegar mais oxigênio com ela, mano. Eu percebi uma coisa nesse jogo. Tem planeta assim que o oxigênio é extremamente difícil de conseguir. Mas, às vezes, você acha uma plantinha no chão. Nesse aqui, a gente só tá achando essa planta escrota aí que atira. Ah, cobre. Conseguindo a nossa arma, creio eu, que a gente vai conseguir. Eu vou voltar lá, vou destruir os robôs e vou invadir o lugar pra ver o que tem. Olha, tem bastante cobre aqui. Pegamos bastante. Acabou? Acabou o cobre? Tem pra cá, hein? Mano, acabou o cobre, mano. Caralho, já acabou. Tá, peraí. O que tem pra cá? Molusco blindado. Não, eu quero ver aquilo ali, mano. É uma forma de vida aquilo? Ou é apenas um... Uma espécie de tesouro? Sei lá. Por que meu HP tá tão baixo, mano? Eu vou usar o gel de sobrevivência, vai. O gel de sobrevivência encheu tudo. Ah, cadê o molusco blindado? Vamos dar uma olhada na água. Nossa, tem toda uma vegetação que eu não tinha olhado. Eu sabia que tinha uma fauna aquática, mano. Que massa. Nossa, tô gostando muito desse jogo, mano. Sete de nove bichos verificados. Vamos dar uma olhada aqui. Sulfeto de cristal. Eu minero isso? Ou eu, tipo, só pego? Ah, não. Eu só pego. Nossa, cara. Que susto, velho. Caralho, que susto, cara. Vamos subir pra recuperar oxigênio? Já vamos descer de novo, mano. Por que que eu... Cadê o molusco que eu marquei no mapa, cara? Ah, tá pra cá, mano. Vamos pegar mais? Não se sabe pra que que serve. Eu vou pegar. E como eu analisar essa parada? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Vou molhar todas as pedras, a porra toda. Cadê o molusco blindado, mano? Tá no chão, ele? No fundo do... Você tá do lago? É, parece que tá... Tá embaixo do lago, ele. Opa, pegamos uma conquista. Cadê você, molusco? Opa, tá acabando com... Oxigênio. Sobe, 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 sobe. Então eu ganhei bastante dinheiro identificando os bichos. Tá, vamos lá. Cara, quase que eu morri afogado ali, mano. Vambora. Vou me identificar? Esse molusco tá pra baixo mesmo, hein? Algo que tudo indica. Quero saber o que que... Ô, louco! É um animal isso, cara? É um bicho, cara? O que porra é essa, mano? Tem uma caverna pra baixo, cara? Ah, tem que ter uma arma pra atirar, cara? Ah, não. Eu tenho que fazer minha arma logo, mano. Eu tenho que fazer minha arma, cara. É sacanagem. Eu vou subir. Vou subir e vou fazer minha arma, cara. Eu preciso. Vamos subir logo, vamos subir logo, vamos subir logo, vamos subir logo. Vamos verificar isso aqui. Vambora. Vamos sair da água, refinar o cobre que a gente conseguiu e fazer o metal cromático. Porra, o molusco tá pra lá, cara. Vamos escanear o lugar aqui. Cobre, tem cobre pra lá. Tem molusco pra lá também. Tá, se lixo. Não vou mais perder tempo. Cadê a parada aqui? O refinador. Eu tenho um refinador guardado. Como é que usa, mano? É só pegar aqui. Ele já tá feito? Já tá feito. Tá, vamos lá. Cadê o nosso cobre? Vai lá. O que que apareceu, mano? Apareceu tipo um objetivo. Instale e lança raios. Ah, tá. É o objetivo que eu tava fazendo. Tá refinando aqui. Tá terminando. Eu nem sei de quanto cobre precisava de 100, mas eu nem sei de quanto cobre vai sair. Ah, fez 83 cobres. Eu acho que já tem o suficiente. 89. Meu Deus do céu. Eu achei que eu tinha o suficiente já. Graça. Tá, seguinte. Vamos ter que buscar mais. Eu creio que tem cobre pra aquela direção, né? É, tem pra aquela direção ali. Vamos pegar aqui. Cara, o que que é mais rápido? Chamar a nave? Acho que chamar a nave é mais rápido do que ir até ali. Vamos chamar a nave. Vamos até lá buscar. Eu quero saber o que tem nessa... O que que eu ganho por minerar esse bicho? Pera, é pra onde isso aqui, velho? Pra cá? Ah, pra lá. Nossa, eu pousei tudo errado. Ah, não. Pousei certinho. Se a gente tivesse pousado cagado ali, cara. Beleza. Nossa, tem muito cobre aqui, cara. Cara, que pariu. Vambora. Olha, cara. Quanto cobre. Vambora. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, vambora. Refinador. Aí. Vamos refinar, mano. Vamos carregar aqui o carbono que estava com a gente. Ih, vai dar... Vamos ter que pegar mais carbono. Vamos refinar esse cobre inteiro. Vai levar um minuto e quarenta. Enquanto está refinando, o que tem aqui para a gente olhar? Mais cobre ali. Não, espera aí. Cobre, pobre. Cobre. O monólito está longe. Eu quero muito ver o que esses bichos são, cara. Esses moluscos. Eita, está chupendo meteoro no planeta. Nada, nada, nada aqui, nada aqui, nada aqui, nada aqui. Acho que já está bom, cara. Acho que chega. Vamos pegar. Já pegamos bastante. Já pegamos bastante. Nossa, mas acabou com carbono também. Vamos instalar a tecnologia, vai. E aí, foi? Ah, não. Faltava o outro. Beleza. Temos um lança-raio. Ok. Lança-raio. Caramba, é tipo uma metralhadorazinha. Tá bom. Vamos embora no bicho aqui, então. Pra cá tem um, pra cá tem um também. Ela está aqui mesmo que nós vai. Perto. Vamos embora. Arma com projeto, como lança-raio, precisa de munição. Crie munição. Ah, tem como criar munição? Beleza, crie aí. Tá, vamos embora. Minerar, vamos embora. Let's go, man. Carai, carai. Lança-raio. Será que abre? Tô louco. Ai, perdi vida, porra. Novo item, uma pérola? Ok. Ah, é uma pérola. É. Eu pensei que fosse, sei lá, outra coisa que não uma simples pérola. Parece que... Fui ludibriado pelo bicho. Tem mais um pra cá? Não, não tem. Vamos sair por aqui, então. Já analisei. Nossa, eu tô apanhando o bicho. Vambora. Ai, ai, ai. O bicho me atacou, cara. Ó, mó pacifista. Eu, Luiz Amel. Tá, seguinte. Como é que eu vejo o mapa mesmo? Eu tinha esquecido. Agora que a gente já tem nosso laser. Vamos voar até aquela base lá. Ver se a gente consegue invadir, sei lá. É ali. É aqui do lado. Mas será que eu perco reputação, mano? Eu tô curioso pra saber o que tem dentro. Será? Será, será, será? Cara, o único caminho é por aqui, cara. Pode ser que dê merda isso aqui. E aí, deixa eu ver. E aí? É ali, deixa eu ver. E aí? É ali, deixa eu ver. E aí? Consegui entrar. E agora? E agora? E agora? Roubei. Roubei dinheiro. Ué, era só isso, mano? Linha enciclopédia. Só isso, mano? Era só isso? Não, não é possível, cara. Só isso? Não, tá errado. É, não era pra ser só isso, cara. Tenho um slot livre no inventário no trate. O que é isso aqui? Ah, munição. É, acabou. Vadiu o lugar ali. Caramba, mano. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no monólito, né? Pera, jornal da cansada, o quê? Ô, louco, tem uma nave chegando ali. É nave de quê, aquilo? Aquilo ali é nave de quê, mano? Fiquei curioso agora. Ah, não tem como saber o que é. Tá, vambora. É, a gente invade um lugar aqui, né? Descobriu o... O que que tinha? Tá, vamos... Vamos entrar na nave. Vamos entrar no monólito que a gente... Ai, eu bati. Aí, beleza. Esse monólito tá nesse planeta aqui, cara. Que não é possível, velho. Tem quatro. Tá do outro lado do planeta, cara. Vamos lá. Tava do outro lado. Opa. Mensagem recebida. Origem desconhecida. Você não está... Sozinho. Por favor, identifique se sou... Ah, ninguém... Identifique se... Você me deixou? Como assim, cara? Fala, maluco. E você... Eu sinto muito. Eu vou dizer que eu sinto muito. Dá o mito pra mim. Ah, beleza. Quem é você? Não tem resposta. Cara, o que tá acontecendo nesse jogo, cara? Ah, vamos lá no monólito, pelo amor de Deus. A gente já demorou demais, já. Essas mensagens são muito estranhas, cara. Tomara que a gente descubra mais sobre essas mensagens. Opa, aqui eu vou aprender bastante sobre a língua, né? Creio eu. Monólito. Palavra unidades. Olha só. Palavra um. Palavra ajudar. Ok. Acabou? Ih, a gente não tem muita palavra pra... A estrutura antiga serve pra mostrar um corpo envolto em gelo. Ele tem uma combinação de membros diferentes. O bico imperfeito parece ter sido costurado com as tripas de um animal. O quê? O sinal escrito à mão no idioma dos comerciantes, anciões, pode ser visto sobre a cabeça. O combustível provavelmente derreteria o gelo. Derreteria o gelo. Os olhos da criatura piscam e se abrem. O quê? Reputação reduzida. Cara, eu fiz cagada? Eu perdi reputação, mano. Eu acordei a criatura que tava dormindo aqui e fiz cagada, velho. Que merda, cara. Beleza. Vou recuperar aqui o nosso... Caramba, mano. Agora mais essa, né? Fiz cagada aqui. Eu revivi provavelmente um cadáver que... Uma criatura que não deveria estar... Que não deveria ser acordada, né? Sonho perturbado, tio. Putz, era isso mesmo, mano. Fiz merda aqui no monolito, cara. No monolito. Ai, caralho. Cagada. Vamos ali nos suprimentos antes de encerrar, mano. Depois de fazer uma merda dessa... É bom a gente vir aqui em suprimento. Carbona é bom. Ódio. Tanto de chave pra abrir isso aqui. Beleza. Pegamos alguma coisa. Tá a seguinte, cara. Eu vou encerrar por aqui, mano. Foi um vídeo legal. Essa exploração foi maneira. No próximo vídeo a gente volta explorando esse planeta aqui que eu achei super interessante. Beleza? Tem aqui o guia de exploração. A gente tá quase terminando. Falou!